O campus de educação à distância do IFRN deu boas-vindas a novos alunos. Os estudantes fazem parte dos cursos de guia de turismo e segurança do trabalho. Os alunos estão em várias cidades do estado e seus professores aqui em Natal. É assim que funciona a educação à distância no IFRN. Essas duas novas turmas tiveram sua aula inaugural realizada na última semana. Na cerimônia feita através de videoconferência, os novos estudantes puderam conhecer um pouco sobre os cursos que escolheram e quem os acompanhará nesta trajetória. Professores, tutores e coordenadores de curso foram apresentados na ocasião. Tanto técnico em guia de turismo quanto em segurança do trabalho foram ofertadas em parceria com a Rede Atec Brasil. Um sistema que tem o objetivo de ampliar o acesso à capacitação no nosso país. instituído através de um decreto-lei que criou um sistema de ensino que oferece cursos técnicos subsequentes e EJA para municípios e estados envolvendo instituições federais e estaduais como ofertantes. O reitor em exercício, Willis Abel Farcá, esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância de cursos ofertados à distância. Essa oferta, nessa modalidade de educação, ela representa não só para a UFRN, mas para a sociedade de Portugal como um todo um avanço. Porque ela representa uma possibilidade de aumento da democratização do acesso à educação, em especial à educação profissional, que é o que nós fazemos no Instituto Federal. A lei de cotas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, tem o objetivo de diminuir as diferenças sociais entre a população de alta e baixa renda, além de auxiliar negros, pardos e índios a terem acesso a universidades e institutos federais. E a implantação desta nova lei no UFRN é o tema da nossa entrevista de estúdio desta semana. Bruno Evangelista Bom, e por causa desta lei, que já deve ser aplicada aos processos seletivos ainda este ano, o UFRN teve que retificar o edital do Proitec 2013. E para conversar conosco sobre estas mudanças, eu estou aqui com o Vitor Varela, ele que é coordenador de acesso dissente do UFRN. Olá, Vitor, seja bem-vindo ao UFRN em Pauta. Olá, obrigado, Bruno. Então, em primeiro lugar, como funciona a lei de cotas? A lei de cotas surge para corrigir uma distorção social e ela reserva 50% das vagas, tanto técnico quanto superior, para alunos egressos da escola pública. E desse percentual, desse 50%, ela reserva ainda 50%, a metade desse 50%, para os alunos que recebem uma renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio. E aí, depois disso, nesse global, nessa reserva de vagas, a gente aplica o percentual de pretos, pardos e indígenas do nosso Estado, que gira em torno de 57,8%. A lei vai ser aplicada também para o exemplo de seleção ou somente para o Proitec? É muito importante a gente esclarecer isso, porque o UFRN, na verdade, ele já tem uma política de reserva de vagas, uma política de, o que a gente chama de políticas afirmativas, muito antiga. O Proitec existe desde a década de 70 e, desde 1994, a gente já faz essa reserva de vagas. A gente já reserva 50% das nossas vagas para os estudantes da escola pública. Então, o que vai acontecer, na verdade, a gente já faz essa reserva, já vem fazendo essa reserva, o que vai acontecer, na verdade, é que a gente, sobre as vagas do Proitec, a gente vai aplicar as demais cotas, que são as cotas étnicas e socioeconômicas. No exame de seleção, nada muda. As vagas destinadas à justiça de seleção correspondem justamente à outra metade, que a gente chama de vagas gerais, e, portanto, qualquer candidato pode concorrer, inclusive os candidatos que preencheram e que participaram do Proitec. E o Proitec, que já teve início esse ano, como a coordenação, como o UFRN vai saber que as pessoas fazem parte destas minorias? Isso. É uma pergunta muito importante. Nós fizemos várias análises jurídicas, várias consultas, debatemos, né, diante da nova legislação, porque o processo já estava finalizando, já tínhamos aplicado provas, já havíamos publicado o primeiro resultado parcial, corrigido provas. E aí, assim, por força da nova legislação, né, orientações da Procuradoria Federal, da consultoria jurídica do MEC, tivemos que voltar atrás e publicar, né, um aditamento do edital, uma retificação do edital do Proitec. Então, essas informações já foram fornecidas no começo, mas é muito importante que os candidatos entrem novamente no sistema, né, do período do dia 31 de outubro, do 18 de novembro, entrem no sistema para conferir, né, informações relativas à etnia, relativa à renda familiar bruta, né, por pessoa, per capita, porque eles vão poder alterar, inclusive, porque essa informação não era informação crítica, não era informação influente, né, na primeira inscrição. Então, a gente vai destinar esse novo período para que todos os candidatos do Proitec possam conferir essas informações, inclusive aqueles que não foram habilitados inicialmente para a correção da prova discursiva, né, porque a gente vai ter que reprocessar esse resultado, né, e há uma possibilidade de novos candidatos, inclusive, serem habilitados para terem suas provas corrigidas. Todos os candidatos que já foram habilitados, a gente vai, eles vão permanecer na listagem, né, o que é possível que novos candidatos sejam inseridos. Falando agora de exame de seleção, recentemente foi publicado o edital para o exame de seleção 2013. Quem pode se inscrever? Como é feita essa inscrição e até quando? Vários candidatos têm nos ligado, mandado e-mail para comunicação, né, com dúvidas, né, porque o edital do exame de seleção, ele traz as vagas gerais, mas, por força da lei, nós tivemos que apresentar, para deixar transparente e de forma clara, as vagas diferenciadas também e o total. Os candidatos precisam ficar atentos que as vagas que estão para concorrência, que estão abertas nesse processo de exame de seleção, são as vagas, né, gerais. E os candidatos têm do dia 30 de outubro ao dia 18 de novembro, caso eles tenham interesse de se inscrever nas vagas gerais e concorrer, né, na prova que vai acontecer em dezembro. Obrigada, Vitor, pela sua entrevista. De nada. Bom, para ter acesso aos editais, tanto do Proitec, quanto do exame de seleção, é só acessar o site do IFRN através do ifrn.edu.br. É com você, Laurence. Lembrando que o período para os participantes do Proitec atualizarem seu cadastro vai do dia 31 de outubro a 18 de novembro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4005-0780. E veja no próximo bloco, para comemorar o Dia do Servidor Público, o IFRN realiza a Semana de Qualidade de Vida, com disputas esportivas e apresentações de artistas portuguares. Em um minuto. E veja no próximo bloco, para comemorar o dia 31 de outubro a 18 de novembro 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 a 18 de nove